Bom dia meus tecadinhos, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês. Quem não me conhece, eu sou a Sussu Medeiros e meu canal chama a Tempera da Sussu. Hoje vim trazer pra vocês uma receitinha deliciosa. É uma receita feita de frango com molho junto, que é um molho branco junto com frango, sabe? Que dá aquele gostinho de frango no molho. É um molho meio branco com frango. Hum, fica uma delícia gente. Vamos aprender? Bora! Bom gente, vamos colocar duas colheres de margarina na panela. Vamos esperar derreter. Vamos colocar 700 gramas de frango cortadinho, bem pequenininho mesmo, dessa forma aqui, tá? Bem pequeno, cortadinho mesmo. Vamos refogar até desidratar tudo, tá bom gente? Já desidratou. Agora vamos pegar um tomate pequeno cortado. Vamos misturar. Duas colheres de farinha de trigo. Vamos misturar pra incorporar tudo. 700 ml de leite. Vamos misturar até engrossar o molho. Aí vem mais 200 ml de água. Porque o molho pega incorporado, depois você pega e coloca um pouco de água. Pra poder ficar aquele molho bem saboroso. Olha isso aqui gente. Parece que eu tô fazendo estrogonofe, mas não é estrogonofe. É um creme com frango. E põe o nanoscada, pra dar aquele gostinho. Em um sazãozinho sabor de alecrim. Hum, isso fica bom demais gente. Um peperinho, muito bom. Prontinho. O molho está pronto. Um franguinho, hum, cai muito bem né? No almoço, na janta. Uma maravilha. Bom gente, eu vou terminar mais um vídeo. Espero que goste. Comente, dá like, se inscreva no canal. Ative o sininho pra notificação chegar toda vez para vocês, tá? Um beijo da Su. Olha que delícia gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí